A prefeitura divulgou hoje o primeiro levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti, o transmissor da dengue na cidade, agora em 2020, tá? E esse levantamento apontou que quase 8% das casas visitadas pelos agentes tinham ao menos um foco no mosquito. O que é que significa isso, Juliano? Visitam 100 casas e mais de 7 tem criadouro do Aedes aegypti. E aí é difícil, tá? Porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela fala que o aceitável é uma a cada 100 casas. Em 100 casas eu encontro uma com o criadouro. Aqui a gente tem mais de 7. Vamos acompanhar detalhes disso? Lembrando que a gente tem duas mortes sendo investigadas. Nós podemos ter duas pessoas que morreram esse ano aqui em Londrina. Elas podem ter morrido de dengue, tá? Só não dá pra confirmar isso porque tá dependendo de exames. Mas há claras evidências disso. Meio dia 53. A campanha foi lançada numa tentativa de chamar a atenção da população para o tamanho do problema. Londrina, como o restante dos municípios, não tem acesso ao fumacê por falta de estoque de veneno no Ministério da Saúde. Sem ter como eliminar o mosquito na fase adulta, mutirões foram organizados para acabar com possíveis focos do Aedes aegypti. Os mutirões se iniciam na Zona Leste, cinco bairros elencados pela nossa equipe técnica com maior incidência, ou seja, de criadores ou de casos notificados, cujo objetivo é percorrer 5 mil residências e também todos os fundos de vale e ponto de descarte regular dessas localidades. E vai se estender para toda a cidade de Londrina, de acordo com o mapeamento estratégico que os nossos agentes trazem diariamente pra gente. O primeiro lira do ano também foi divulgado. O levantamento do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue mostrou que 7,7% das casas visitadas pelos agentes de endemias tinham focos. A Zona Norte e o Centro de Londrina tiveram 9% de infestação. As regiões Leste e Sul estavam acima dos 7% e a região Oeste com pouco menos de 6% dos domicílios com focos. Quase 10.500 imóveis foram vistoriados e 88% dos focos do mosquito foram encontrados nas casas e nos quintais. Se não houver a união de todos, Londrina vai entrar no estado de epidemia. Por quê? Porque quase 90%, ou seja, de cada 10 casas, 10 lugares que tem um mosquito, 9 são casas. É nossa própria casa, é na minha casa, é na casa de quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo. Então, fica aí o pedido pra que a cidade se una. Nós somos 10 mil servidores públicos, mas nós somos 600 mil londrinenses. A gente precisa da união de todos, cada um olhando na sua casa, olhando a vasilha da planta, olhando a folha se tem acúmulo de água, olhando a vasilhinha do cachorro, enfim, possíveis focos do mosquito da dengue que a gente tem que eliminar e é assim que será feita pra gente vencer essa doença. Os números são mesmo preocupantes. Nas três primeiras semanas de janeiro, foram 1.047 notificações de casos suspeitos de dengue em Londrina. Isso é três vezes mais do que o que foi notificado no mesmo período do ano passado. Até agora, nesse ano, já foram confirmados 64 casos da doença. E duas mortes estão em análise, porque podem ter sido provocadas pela dengue. Além das medidas imediatas para tentar conter o avanço da doença, as equipes da Secretaria de Saúde também estão se preparando para atender os novos casos que vão surgir. Capacitação para que os profissionais possam estar atentos aos sinais e sintomas da dengue, a detectar precocemente qualquer complicação. O atendimento das UPAs foi reforçado com o aumento do número de médicos e agora, a partir do dia 23, a unidade de saúde do Vila Ricardo vai ter o seu horário ampliado justamente porque ali, naquela região, está tendo uma concentração maior de número de casos suspeitos. Então, para melhorar a assistência também naquela região. Tá aí, gente, ó. O cuidado tem que ser feito no nosso quintal. A Prefeitura tem a responsabilidade dela, obviamente que tem, a gente vai cobrar isso. Só que a gente tem que cuidar do nosso quintal.